Olá, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês nesta segunda-feira, começo de semana Pessoal, muita gente aqui querendo saber sobre o seguro-defeso O pessoal que estava da pesca recebendo o seguro-defeso acabou, não voltou A receber o Bolsa Família ainda, tem uns que tem 3 meses, 4 meses, aí suspenso e nada de voltar Pessoal, a oportunidade de vocês estarem reclamando sobre isto Amanhã, não só isso, mas outras reclamações mais E também, claro, vocês podem também amanhã estar dando aí as suas opiniões Passando aí os seus comentários sobre o Bolsa Família, esses bloqueios, tudo que tiver de reclamar Vamos reclamar amanhã, pessoal, já comecei hoje, amanhã não, já comecei hoje Vocês podem já mandar as mensagens hoje, aí para o E-Cidadania, aí do Senado Federal Onde haverá um evento interativo amanhã 25 Que eles vão discutir sobre o Bolsa Família, sobre essa medida provisória 1164 Que criou o Bolsa Família, eles estão discutindo lá sobre essa medida provisória O que pode mudar, o que não pode mudar, ajustar o texto, isso e aquilo outro Porque eles estão próximos já da votação dessa medida provisória, pessoal, tá? Então vamos todos vocês, convoco todos vocês beneficiados do Bolsa Família Para ir lá no E-Cidadania, mandar a sua pergunta, seu comentário Tá insatisfeito com alguma coisa? Vai lá, mete o pau lá e manda Qual é a insatisfação de vocês? Pessoal, façam isso Vocês pescadores, vocês aí de Segundo Defesa Que foi suspenso, está suspenso, ainda não voltou a receber o Bolsa Família Caceta lá, mandando mensagem, pessoal, já mandei mensagem para vocês lá, já mandei algumas mensagens Eu estou tentando trocar o meu nome, porque eu tenho um cadastro lá no E-Cidadania Mas eu estou cadastrado como é Serviço Elétrico Eu sou eletricista, eu acho que eu fiz algum cadastro lá e botei Não, meu nome, botei Serviço Elétrico Eu queria botar meu nome, para aparecer meu nome Vou tentar mudar meu nome aqui Para poder aparecer meu nome, porque eu já mandei diversas mensagens lá Já mandei um bocado de mensagens, mensagens Vou mandar, 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 mandar mais Vou mandar mais mensagens e perguntas E vocês fazem o mesmo Faz o mesmo aí, está para os senadores Vê se eles vão responder Vê se o ministro, o ministro Elito Dias Vê essas mensagens também Ou se os senadores passam para eles aí Essas mensagens aí, para poder resolver muita coisa aí, tá bom? Pessoal, aproveitando o vídeo Vamos aqui responder comentários aqui agora no nosso canal Peço que vocês acompanhem o vídeo até o final E se inscreve em nosso canal Quem não é inscrito ainda em nosso canal Ativa o sininho, joinha, like Faz todas as ações necessárias Nos ajuda, eu agradeço bastante Vamos para as dúvidas Aqui Lúcia Araújo perguntou Marivaldo, o link que colocou aqui Eu não consegui acessar Já botei aqui para você, Lúcia Tenta aí acessar Ana Maria, o meu não recebe Decidi, eu não entendi Desde março Isso aqui não recebe desde março Mas Ana, você já foi lá ver o que está acontecendo Com o seu benefício Não recebe desde março Ou março foi bloqueado pelo erro E você não foi lá na caixa receber Vai lá na caixa Vê aí o de março O de abril pode ser que esteja bloqueado Seja o Unipessoal Você já foi atualizar também Veja isso, tá bom? Vamos lá Solange Sales Até o mês de março Recebi Recebia Na caixa Sou Unipessoal Fui bloqueada Dia 15 E fui no CRAS E assinei aqueles papéis Alegam que moro com outra pessoa Liga no 121 A ligação cai Não sei mais o que fazer Solange, você já atualizou? Beleza Já atualizou Provavelmente já está lá no sistema Estão ainda Pode estar averiguando aí Do seu cadastro Você será desbloqueado Se for tudo certinho agora Esse negócio Estão alegando que você mora com alguém Você tem que provar Que você não mora com alguém Aí é que é o problema Você tem que provar Que não mora com ninguém Beleza? Renata Novaes Marivaldo Fala De nós pescadores Que não tem nada a ver Pesca com Bolsa Família Na verdade Renata Não tem mesmo Mas essa lei existe realmente Não é de agora Que Quem recebe O auxílio pesca Que é o seguro defeso Fica sem receber o Bolsa Família No mesmo período Isso já existe há muito tempo Eles estão aí Com um projeto de lei Para mudar isso Mas também Pessoal Estão acontecendo muitos erros Vocês aí estão ficando aí Além do normal Além do tempo Suspenso É para ficar só o tempo Que está recebendo o benefício E depois voltará a receber Aproveita você Renata Vai lá No S da Daniel O link vai estar Abaixo desse vídeo Para você fazer A sua reclamação A sua pergunta E o seu comentário Faz isso aí Vamos lá Mais quem aqui Josiane Se a pessoa for cancelada Como faz para pagar A minha casa A minha vida Como fica essa situação O benefício Fica pagando O beneficiário Fica pagando Com o mesmo desconto Não Aí minha casa Minha vida Tem nada a ver É um outro programa Pessoal Se vocês Aderiam Minha casa Minha vida Ou recebam A Bolsa Família Ou não Tem que pagar As parcelas A minha conta O empréstimo O empréstimo Também Vocês perderam O Bolsa Família Tem que pagar Então Minha casa Minha vida É um financiamento E esse financiamento Pessoal É pela caixa econômica Você na faixa 1 No caso pessoal Aí do Bolsa Família Tem só o desconto Pelo governo Geralmente De 80 a 95% De desconto Certo Que é o subsídio Que é pago Pelo governo Então você Que é do Bolsa Família Da faixa 1 Se conseguir 95% Você vai pagar 5% do imóvel Só que esse 5% É financiado pela caixa Você vai pagar É a caixa Não é o governo Então tem que pagar Se não pagar A depender Aí que é difícil Caixa tomar É muito raro Acontecer isso Mas se você não pagar Nenhuma das parcelas A caixa vai tentar Negociar Tentar negociar Que consegue negociar sim Pra que você pague Pra não perder o imóvel Tá É difícil perder Você já vai perder É meio difícil perder Tá bom Vamos lá Solendei Diz Jesus Santos Sou Nisseis Ainda bloqueada Estou totalmente Atualizada Você foi na caixa Já foi ver Se o benefício Não está na conta Já Se você está atualizada Tudo direitinho Foi que dia Que você atualizou Veja aí Se já está liberado Se não estiver liberado Vai ficar para o mês de maio Pra receber Beleza Vamos lá Anailda Anailda Pra quem recebe O seguro defeso Nada está descontando Parcela Não entendi Pra quem recebe O seguro defeso Nada Estão descontando Parcelas a mais É realmente Estão descontando Parcelas a mais Isso aí É um erro Que está acontecendo Você ficou aí Suspensa Três meses Bora dar o exemplo Era para votar No terceiro mês Depois do terceiro mês Mas a gente está ficando aí Em vez dos três meses Quatro Cinco meses Suspensa É um erro Que eles estão comentando lá Não sei Por que não resolve Sabe que tem esse erro Mas não resolveram Até hoje Infelizmente É você reclamar Aproveita aí Você agora Vai lá No S da Dania Lá do Senado E comenta sobre isso Vão comentando Pessoal Vocês tem que pressionar Façam isso aí Porque só aqui Nosso canal E nas redes sociais Não resolvem Agora falando com eles Lá diretamente Olha a oportunidade Que vocês tem agora De tentar Fazer com que Os senadores Ouçam você Nesse S da Dania Nesse evento de amanhã Eu gostaria de ver lá Milhões de comentários E perguntas pra eles Encher isso aí De perguntas pra eles E comentários Vão lá pessoal Não perde essa oportunidade Não adianta Ficar nas redes sociais E nos grupos falando Que não vai resolver nada Não vai resolver nada Talvez aí Possa ser que não resolva Mas eles vão escutar Eles vão ver Eles vão ler suas mensagens Certo Quem sabe Eles não vão enviar Essa demanda aí Para o ministro O Hélito Dias Ou até Para o presidente Lula Para tentar solucionar Então a demanda De mensagem Que aparecer lá Aí sim Eles vão despertar Para esse problema Vai ver muita gente Reclamando do segundo defesa Ou seja, pescadores mesmo O Bós-Pouco Chegue lá E tenha mil Pescadores reclamando Eles vão ver Que tem algo errado São muita reclamação A mesma reclamação Quer dizer Eles vão apurar Eles vão apurar Não tem algo errado Nesse comentário Nesse comentário Para amanhã Eu quero assistir esse vídeo Eu quero ver lá Muitas reclamações E eu quero ver Esses senadores Trabalharem Responder vocês lá Quero ver isso aí Eu vou estar ligado amanhã Tá bom Cleide Santana Bom dia Marivaldo Quem voltou a receber o auxílio Porque estava suspenso Por causa do defesa Vai receber os meses Que não saiu do auxílio Deveria receber Os meses que foram devidos Que foram devidos Que vocês receberem Não receberam Eles deveriam pagar Agora se vão Não sei Aí eu não vou Conseguir responder Para vocês Mas o correto Era eles pagarem Não aqueles meses Que foi suspenso Porque você estava Realmente recebendo Segundo defesa Mas quando foi Para voltar E não voltou a receber Continuou suspenso Esses meses Deveria pagar sim E eu creio Que eles têm que pagar Tem que cobrar Pessoal Cobra aí A eles aí Pelo amor de Deus Vamos lá Aproveita amanhã Estou avisando a vocês Amanhã não Pode mandar mensagem Já hoje Já estou mandando mensagem Hoje tá Inclusive mandei mensagem Sobre vocês pescadores Mas quero que vocês mandem também Cada um tem seus problemas Aí vamos mandar mensagem Tá bom Vamos lá É de Leuza Lira Quero o valor de 100 Para criança Acima de 7 anos Tanto É de Leuza Lira Vai lá Não aqui Não é aqui Vai lá No evento interativo O link Vou deixar aqui abaixo do vídeo Boa É isso que vocês têm que fazer Dê a sua opinião O que é que vocês querem Do lado do Bolsa Família Tá Quero também saber Do cartão de 300 reais O cartão de 300 reais Se não me engano É um benefício estadual Aí não tem nada a ver não Certo Vamos falar sobre o Bolsa Família Nacional Que vai ser discutido A medida provisória Vamos lá Vamos lá de Leuza Manda sua mensagem lá de Leuza Não é aqui não Aqui não vai resolver nada Tem que mandar lá Manda lá pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gatinho O que eles tiveram mais bloqueio Então os crais Então os crais não estão preparados Para essa demanda gigantesca Então eles têm que resolver Primeiramente esse mês de abril Que é o mês onde está tendo A maior quantidade de bloqueios Os demais meses Vai ser mais tranquilo Então é necessário sim Haver essa suspensão Do mês de maio Para que eles Terminem aí Com essa atualização Porque não vai terminar Agora em abril Não termina agora em abril Vai ficar muita gente para maio Então por isso É necessário isso aí Beleza pessoal Vamos lá Vamos lá para mais Porque eu faço Ana Maria Porque eu faço requisito certinho Você está nos requisitos Ana Maria Se pergunta Pagamos tudo certinho E demora a lei É muito injusto Tudo no Brasil Para nós é injusto Não adianta Tudo é injusto mesmo Tá bom Maria Matos Estão bloqueando as pessoas Para depois averiguar Tinha que ver o contrato Que seu contrário Né pessoal Covardia pessoal Precisando É o que eu falei Em outros vídeos Eles estão É como se fosse aquele negócio Bate primeiro Para depois perguntar Quer dizer Estão bloqueando as pessoas Primeiro Isso não existe Eles tem que averiguar O cadastro das pessoas Deixar as pessoas Receber o benefício Se a pessoa estiver Indevidamente recebendo Cortar Mas não bloquear Todo mundo Porque ele bloqueou Todos os certos E os errados Para depois ver Quem está certo Quem está errado Para voltar a receber Isso não é correto Só é aqui no Brasil Que tem essas coisas Só no Brasil Tem essas coisas Bloqueia Não bloqueia todo mundo Cancela o pagamento Todo mundo E vamos ver Quem vai continuar recebendo E quem não vai continuar Não Pelo contrário Tem que fazer a averiguação Vamos atualizar O cadastro de todos Vamos ver se você Vai continuar recebendo Ou não vai continuar Vai ser cortado Mas não Já corta antes Para depois Ver quem é que vai voltar E quem não vai voltar Tudo errado Tudo errado Tá bom Adelmo Raimundo Final 6 E até agora Só caiu Vale gás Está liberado Mas só esse momento Só caiu Pera Adelmo Se o seu benefício Está liberado Não caiu na conta Vai na caixa Vê aí onde está o dinheiro Porque se está liberado É se está liberado Vai na caixa Porque o dinheiro Deve estar em algum lugar Certo Vamos lá Joelso Bom dia Marivaldo Verifiquei meu cadastro E o nome da minha mãe Está errado Isso afeta algo Tenho que ir no craze Mudar Olha só É necessário Vai Porque pode Futuramente Dar algum problema Tem que estar tudo certinho Vai lá Que identifique Que esteja alguma coisa errada Vai bloquear o seu benefício Tá bom Então vai lá Vai lá Para resolver isso aí Tá bom Sérgio Nascimento Marivaldo Você acha Que esses senadores Vão dar importância Para o que a gente quer Não é que dê Ou que não dê O certo é reclamar Se você ficar pensando Nesse pensamento Aí é que não vai para lugar nenhum Aquele negócio do ser humano Ou ser humano tem muito isso Ah não vou fazer não Que não vai dar certo Nem tentou Pessoal Tenta pelo menos Se o brasileiro tem muito isso Não vou nem tentar Quer dizer Ah não vou manifestar nada não Que não vai dar certo Você nem tentou Como é que você sabe Se vai dar certo Ou não vai dar certo Pessoal Nunca desista de nada Sem tentar Tente primeiro Se não der certo Beleza acabou Você tentou Pelo menos você tentou Agora desistir De uma coisa Que você nem tentou Aí é complicado Por isso Que os parlamentares Estão decidindo E eles querem E eles querem que vocês pensem assim O governo Os parlamentares Querem que vocês pensem dessa maneira Não vou fazer nada Porque não vai dar certo E eles ficam de boa Tendo palmas Dando risada Da cara de vocês Por esse motivo Porque o brasileiro É muito acomodado E tem que parar com isso Tem que aprender A correr atrás Certo não vai não Eles vão Mete a cara mesmo E aqui no Brasil não Aqui no Brasil Fica todo mundo no sofá Nas redes sociais No celular No computador E mandando mensagem Um para o outro Ah fulano Você está vendo isso Fulano Está vendo que isso não dá certo Aí entra no grupo Aí o grupo começa a discutir Aquele assunto internamente Que não vai influenciar em nada Não vai mudar nada Certo? Então tem que parar com isso Beleza? Tem que parar com isso Tem que correr atrás Do seu prejuízo Manda mensagem sim Que funcione Que não funcione Mas você tentou É isso que tem que fazer Vamos lá Fulano Lopes Está difícil receber 600 E tem gente Achando que Emílio Jansk Vai ser aprovado É Fulano Realmente é complicado Esse 1.200 ser aprovado Eu também não acredito Que será aprovado Porém Deixa eu responder aqui Para Fulano Lopes Porém Tem famílias Que vai receber valores Muito maior que esses aí De 1.200 Eu vou aqui Dar outro Um exemplo Por que eu digo isso O Bolsa Família Ele vai ser pago A partir de junho Por pessoa Então por cada membro Da família Uma família maior Terá valores maiores Vai ter família Que vai receber Pode chegar até 2 mil reais Pode ter família Que vai receber até 2 mil reais Se não passar disso A depender de quantas pessoas Tem na família Porque o Bolsa Família A partir de junho Será pago 142 reais Por cada membro da família Eu fiz até um exemplo Que uma família Com 10 pessoas Vai para 1420 Fora auxílio gás Fora os benefícios Das crianças Que pode aí Chegar a 2 mil Ou até mais A depender De quantas crianças Tem nessa família De 10 pessoas Família que tenha Mais de 10 pessoas Então pessoal Agora Uma mãe solteira Sozinha Com um filho só 1.200 Isso não vai acontecer Esqueçam isso O que aconteceu Em anos atrás Que era mãe solteira Mas só tinha um filho E recebia o valor dobrado 1.200 Isso não irá acontecer mais Isso eu tenho certeza O que eles querem fazer É pagar O Bolsa Família Por membro da família Cada membro Terá um valor 142 reais Claro Que ninguém Receberá menos Do que 600 Se a sua família For pequena Tipo uma pessoa Só ou duas Não vai ficar Só nesse valor Vai ficar 142 reais Mais um complementar Para fechar 600 Mas quem tiver Uma família maior Vai receber esse valor E vai ser somado Por cada membro da família E aí vai dar 710 800 900 1000 1000 porrada Mais os benefícios Das crianças Que também é somado E aí pode passar Dos 2.000 reais Mais 1.200 Essa lei desse 1.200 Pode esquecer isso aí Esqueça isso aí Eu digo logo Eu jogo logo Um balde de água fria Porque é a verdade Que eu estou dizendo a vocês Tá bom Esqueça isso aí Tem muita gente que explora Esse tipo de assunto Eu não exploro mais Esse tipo de assunto Porque eu sei Que já está engavetado Isso não vai para lugar nenhum Beleza Marivaldo Será que o 600 Permanente Já passou Por aprovação Nem passou Nem foi votado ainda Mas vai passar Com fé em Deus Eu Aqui é o eu Não sei porque Só o nome eu Mas é eu Eu não é eu Não é eu Você É você que é eu Eu que sou você Não É que complicação Saudade federal Não sei Sure São o 600 Está na medida provisória Como um complemento É ninguém recebe Mênicos Que os 600 Mas vai ser Tipo ainda Pago como um complemento Certo Então quem Na soma dos 142 reais Não fechar os 600 O governo paga Um adicional Para fechar os 600 reais Eu creio que deve ser Desta maneira Que eles vão aprovar Eu creio que ser Desta maneira Que eles vão aprovar aí quando for votar esta medida provisória 1164 daqui para junho deve sair essa votação tomara que pelo menos fique assim no mínimo 600 que ninguém receba menos que 600 mas por enquanto pessoal eu não posso dizer nada sobre como será isso aí ele acabou de dizer no vídeo que a votação começa amanhã amanhã na verdade não é exatamente uma votação, estão ainda discutindo o texto, então amanhã vai dar uma discussão do texto, uma discussão desse texto que são um caminho que eles estão aí percorrendo o negócio de passar pelas comissões aí é o senador hoje, aí depois vai discutir nas câmaras dos deputados até o dia que chegar no plenário da câmara depois do senado para a votação final que isso deve ocorrer no máximo até junho, junho deste ano beleza pessoal? Vamos lá Rosineu de Rosineu bom dia Marival, Jesus abençoe todos nós em nome de Jesus Cristo com certeza Micaele Santos bom dia Marival fiz a atualização dia 31 de março mas não consta no cadastro único, sou unipessoal, já tive a visita estou preocupada, só tenho até o dia 16, não, você não tem mais até o dia 16, esqueça, peraí Micaele, você não tem mais até o dia 16 você já fez a atualização até o dia 16 é para a pessoa ir atualizar se você já fez, não importa quando eles vão dar o resultado você já fez a sua atualização e provavelmente você já recebeu visita domiciliar e tudo daqui a pouco você está já liberado aí, deve estar até liberado e você não viu ainda, tá? é melhor você ligar no 121 para ter a certeza aí porque está tudo certo com você já com certeza, com fé em Deus está tudo certo é com você deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui pessoal, vamos lá para comentar comenta aqui no nosso canal vai lá no no é cidadania do senado vamos comentar lá pessoal, manda as mensagens de vocês vamos lá boa tarde, eu queria que eles aumentassem o valor do adicional dos adolescentes que é realmente 50 reais é muito pouco realmente 150 e depois 50 poderia ser 150 e 100 reais pelo menos concordo com você concordo com você realmente deveria aumentar mesmo vamos ver quem sabe ele não aumenta quem sabe né é você que mandou uma mensagem aqui foi Josinildo Josinildo Gomes manda lá no é cidadania que você gostaria que fosse aumentado esse valor dos jovens dos adolescentes em vez de 50 reais que fosse para 100 reais pelo menos quer dizer dê sua opinião lá tem que fazer isso aqui não vai resolver muita coisa não tá bom boa tarde e outro canal que o app caixa tem alguns beneficiários estão dizendo que estão cancelados o bolsa família que está liberado só o adicional o auxílio criança pode explicar isso posso explicar porque isso pode ser um erro o aplicativo caixa tem está sendo atualizado uma nova versão pode ser um erro certo então isso não pode acontecer cancelar o adicional não existe isso acho que seja um bug do aplicativo algum erro que esteja acontecendo tá bom Janivania Santos vamos lá Eduardo Gonçalo Marival atualizei meu cadastro hoje por averiguação de pessoal coloquei lá que estou fazendo tratamento de câncer queria saber se tenho direito a algum benefício já tenho uns dois anos que não pago o INSS olha se você não venceu dois anos ainda você pode ainda entrar no INSS com pedido certo até dois anos que você tem pagou o último INSS o último mês você ainda pode entrar no INSS então vai lá e entre no INSS logo quanto antes certo com todos os papéis de utilização pelo menos auxílio doença alguma coisa assim eu acho que você tem direito sim vai lá corre atrás procura o INSS vai lá no meu INSS lá você pode dar entrada também beleza vamos lá Eduardo Oliveira fui no Crais dia 19 de abril e fiz a atualização no aplicativo do Cade Único está constando 19 de abril como a última atualização mas ainda está tudo bloqueado com a mesma mensagem é na verdade lá no aplicativo Cadastro Único eles atualizam o primeiro porém ali só está informando que foi o seu último dia que você fez a atualização mas ainda está sendo analisado lá pelo governo então você tem que aguardar ainda tem que aguardar mas vai ligando aí no 121 nos canais aí para ter a certeza mas realmente demora lá no Cade Único o aplicativo não tem nada a ver você pode atualizar hoje hoje mesmo já está lá como atualizado ali é o dia que você fez a última atualização tá bom que aí você vai levar mais dois anos para atualizar de novo é isso aí beleza pescadores já falei então está aí pessoal o vídeo é isso aí por enquanto passou até dos 20 minutos não gosto de passar de 21 minutos que o pessoal já começa a reclamar então está aí joinha, like, gostei se inscreve no canal vamos lá todos para o E-Cidadania pessoal mandando as mensagens aí vocês estão aí vamos lá todo mundo eu quero ver vocês aqui no E-Cidadania tem 38 comentários só é o que eu falo a vocês o E-Cidadania até o momento só recebeu 38 comentários de 20 e tantos milhões de beneficiados do Bolsa Família 38 comentários apenas é muito pouco é muito pouco para a quantidade de pessoas que recebe Bolsa Família é o que eu falo ninguém está reclamando de nada é isso aí então está tudo bom os senadores vão achar que vocês estão satisfeitos com tudo porque ninguém está indo lá reclamar mandar nenhuma pergunta nenhum comentário porque está todo mundo satisfeito do jeito que está não é isso? então beleza é isso? é isso?